Boa noite, sejam bem-vindos à temporada do mês de março com o Eletro Luxo. E agora, muito obrigado por estar em contínência, ouvir uma grande abração para participarmos para o Eletro Luxo, para o Eletro Luxo. Eletro Luxo, para o Eletro Luxo, para o Eletro Luxo. Eletro Luxo, para o Eletro Luxo. E Luizó, nasci, tantos reis, tantos fãs, tantos planos. Por olhar do vivo ou do claro que pertence à nossa história. Amado como Jorge, isso causa ciúmes. Para além da lama, também temos bons costumes. Ouvimos trevas cedo, não é só futuro. Mas é no reino dos ruins que o vivo vê um futuro. Estou bem firme, não me movo com o vento. Fone não para de chamar, tipo o tempo. Fomentários, de otários, que são fãs, mas no fundo fingem. Blá, 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 blá. Quero que a goiê é rá. Música Eletro Luxo, para o Eletro Luxo, para o Eletro Luxo, para o Eletro Luxo. Eu sou da sua igreja, eu venho da sua igreja. Eu sou da sua igreja, eu venho da sua igreja. Dois dedos no ar, se também és um suéga Homem quer que eu vá o que for diz, esse não é de carro Cidadão nasceu regular e assim eu sou de lá Tô só de tentar mas eu não sei adiviar Eu sou quem assassina o burro está sempre a matar Da cabeça as tens, eu chamo a atenção O que eu dizes, não me aflige Manda as balas mas não me atinge Fomentários e otários Vem que se escondem as pernas, daqui não tiro o pé Que o tempo de bater nenhum é meu logista Eu vejo partilados, mas continuo a fazer história Ainda embora eu tens ideia que eu sempre com a vitória Também morso, de mim não é escapatória Presença é como uma na grávida notória Mas eu fico a especificácia Não se não tem massagem porque relaxa Sem cais de droga eu sou farmácia Sem cais de droga eu sou farmácia Sem cais de droga eu sou galáxia O mundo é do eu Só preciso muito estudos pra chegar a um eu Qual é o seu plano afetar os lados de eu Vai rima, mas não se foda, não se pressa num museu Na sua cadeira é um prédio, eu não sou falso Bate sem silêncio, por isso ninguém te ouve Não é obrigatório, mas desde aqui que eu tenho Se desliga, sou possível, vocês vão achar o vinho Chega, mas eu sou fracidão, ó Vou lá no plural Eu crio crentes, tipo o santo universal Tirei um chapéu por festa funeral Cansando por você como instinto animal O único rapper cujo teu pé no plural Eu crio crentes, tipo o santo universal Vê os vindos ao meu lindo e seu no chão Vem luta livre da corda pava Vão das safarias tanto de louco Já faz lembrar cor do pé dos latas Eu conselho teu vim pro lar e a fazer seguro do investimento Eu repetar decepciona, mágica e gravidez antes do negro Os brigas querem que eu pegue, levo então Tão canto só de suero, mas infelizmente Aconte lá no inventão uma t-shirt que escreve Do suicida, do santo do apontamento Vai precisar do agenhar nações pra ter recuperado a orelamento Vem tudo ouvir-se, deixavam o tema sumo Interpretaram mal a paz Hoje o rap tá mais estranho com chinesa Cantar em que busca Brabo os rasos, rabo os parvo Não vende os gás, o quarto faz O gás tá batendo mais No cristal do que as vidas sem água Então vocês que já não trofam E quantas participantes que davam ao assorno Um para um rapido, um passo que eu me escondo Tão acendido... O que tu dizes, não me aflige Manda as balas, mas não me atinge Fomentários e otários Que são fãs, mas no fundo fingem Fá que dá pra lá Quero que a guerra Nem na vela, nem no azeite Está na verdade, eu falo a verdade Então aceite que eu fale no que penso Enquanto pensas no que fala Pois não segues o que falas Qualquer dia Deus te cala Muitos te confessam pecados, atos Mas eu sei, pedofilia sustenta o teu celibato Há mistério no ministério da tua religião Tu falas sempre do duro, mas vive na escuridão A salvação, tal não sei Ya, perdi, mas eu segui O que...